E reunião nessa segunda-feira no Sindicato de Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A diretoria do sindicato conversou com a comissão dos excedentes do concurso de 2014 da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Aqui do meu lado está Francisco Roque, também os representados. Ele que teve essa reunião com o presidente do sindicato, também com José Maria de Paula, ele que é diretor administrativo. Essa conversa com o Denilson agora foi para quê e o que vocês resolveram agora em relação à reivindicação quanto a chamar vocês para entrarem na Polícia Civil? Mais uma vez nós atendemos a convocação do sindicato em torno da promessa não cumprida por parte do governo em relação à nomeação dos 1.339 aprovados no concurso. E aqui nós deliberamos que nós vamos nos mobilizar, vamos juntar, vamos nos estruturar para poder no próximo mês fazer uma ação mais contundente em prol da nossa nomeação. Com a volta do acampamento no centro da cidade. Vai ter uma reunião também. Na semana que vem, no dia 12, às 9h30, quero convocar todos os aprovados do concurso para estar aqui no Sindipol, para a gente poder reunir e deliberar sobre a volta do acampamento, dessa vez orientado pelo sindicato, através do presidente Denilson. Legenda Adriana Zanotto